Eu acho muito legal que a gente chegou nesse ponto a discussão, porque ele é um ponto em que a gente pode tratar de uma das grandes linhas de força das críticas a uma visão mais, vamos dizer assim, ocidental da cultura, que eu e você compartilhamos no Brasil, que diz o seguinte, nós que achamos isso, que achamos que existe, do ponto de vista de desenho institucional, uma superioridade da democracia, nós somos enviesados por definição, porque nada nos garante que exista essa legitimidade, essa superioridade da democracia sobre os outros regimes, e quando os Estados Unidos invadem o Iraque, do ponto de vista de um marciano, o que está acontecendo é uma violência baseada em fake news, tão grande quanto a da Rússia invadindo a Ucrânia, como que a gente responde para isso? Primeiro assim, tem uma coisa que eu não concordo, mas tem uma parte do que você falou, tem uma parte do que você falou, pelo que você está falando aí, basicamente a humanidade assumiu que a democracia é o que há, e foda-se o resto Não, essa parte, é uma parte da humanidade que tem um modelo ocidental de vida, e de repente tem um marciano que olha de cima e fala, sei lá o que é democracia, sei lá qualquer outra coisa dessas, e eu estou olhando só um pessoal dizendo assim, não, mas eu estou certo, eu tenho direito Como nós respondemos a isso? Primeiro assim, a ideia de que a democracia não é a forma de governo superior do ponto de vista moral, ela é uma falácia, porque a gente não teve outro modelo não democrático, onde todas as pessoas são tratadas com igualdade Só a democracia dá a mesma voz para você, para mim, para ele e para qualquer outra pessoa Posso sim, óbvio que eu concordo Esse é o princípio, na prática a gente vai ter problema de implementação, é outra história Mas assim, independente de concordar como nós organizamos esse raciocínio de uma forma que ele tenha legitimidade Não, não, não A gente tem que dizer, nós somos certos Primeiro a gente tem que falar de desenho, depois a gente tem que falar de prática Vamos falar de desenho Concordei Vamos falar de desenho, qual é a regra? Qual é a regra? A regra é, eu vou dar direitos iguais e voz igual para todo mundo Ok, vamos partir de um ponto de vista de um sistema de governo aonde ele vira e fala assim Eu não vou dar direitos iguais Não vai ter direitos iguais, esse cara nem tem chance de ter Esse daqui que falou assim, vamos dar direitos iguais E assinou, e botou na Constituição, e está lá documentado, e está falado Aí a gente passa para a segunda etapa Que é, vamos fazer isso daqui no papel virar realidade? Aí nós temos um monte de dificuldade Mas esse cara daqui, ele nem passa para a segunda etapa Porque nem está sendo cogitado Então ele nunca vai acontecer A democracia é um processo em construção É uma materialização de um ideal Aonde todo mundo é tratado igual Todo mundo tem os mesmos direitos As mesmas responsabilidades Ela acontece na prática Claro que não, mas aí, desculpa, não é só democracia, gente Meu, nada que você fala que você quer fazer do dia Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir Acontece na prática Por problemas seus e problemas externos Então, assim, nós temos que tomar cuidado Para a gente não relativizar tudo Num ponto de transformar todas as coisas impossíveis E se ela é impossível, ela não serve para nada O mundo, ele é medido em graus Existe um grau De corrupção Existe um grau de crime Existe um grau de imoralidade Existe um grau de sacanagem Mas, Roque, aterrizando naquilo que você estava dizendo Como que o fato dos Estados Unidos Serem um país democrático Torna esse país Do ponto de vista institucional, moral Como a gente quiser Superior e mais legítima Fazer uma invasão do Iraque Do que um país não democrático Invadindo um país democrático Existem Existem invasões feitas por países democráticos Que não são legítimas Ponto Isso eu sei Ponto, a do Iraque não é Então, mas por que ela é mais legítima Ou ela não é Ou esse argumento, no fundo, não era um bom argumento Não, não, não Para o Iraque Para as situações pontuais Elas são erradas A proposta é a seguinte Eu acho que o Iraque Era um Como se diz em inglês Um grande burden Na região como um todo Um país Mais ok Ele cometeu um monte de erros Mas esse não é o ponto E terrorismo internacional Não preciso nem entrar nisso aí Isso, a gente tinha um contexto A gente sabe muito bem É difícil de você falar desse assunto Os ministros discutem Atacando É difícil de falar desse assunto Mas como a gente responde Para quem diz isso Pela seguinte maneira No geral A democracia Acerta E defende Muito mais Princípios Que nos outros regimes Não democráticos Sequer Existem Sequer Foram colocados na mesa Para ser discutido E para ser respeitado Não tem essa discussão Não existe essa discussão Dentro da China Ou da Rússia Do seguinte Tipo Ah não O que vocês pensam Não me importa O que vocês pensam Eu sei o que você Tem que pensar Eu sei o que é melhor Para o país Eu não quero ouvir vocês Eu vou entrar em guerra Se você não gostar Se calem Por favor Daqui 4 anos Eu não tenho que dar Satisfação para vocês E não é assim Na democracia Aí você fala assim Ah mas a democracia americana Ela erra Ela erra Claro que ela erra Todo mundo tem teto de vidro A Suécia erra? A Noruega erra? Tem violação de direitos humanos Na Noruega e na Suécia? Tem Em que escala? Muito mais baixo Muito menor Do que o resto do mundo inteiro Se a gente pegar os rankings De quase tudo De melhoria do mundo Esses 4 países aqui Dinamarca, Noruega Suécia e Finlândia São sempre os 4 primeiros É o mundo perfeito É o paraíso na terra Mas eles são o paraíso Só não é pelo clima Quem conhece Conhece Não é paraíso de verdade Porque eles também erram Mas o grau de erro deles É muito menor Do que o grau americano Mas o grau de erro Do chinês Do russo É infinitamente maior Do que o americano Então Assim Quando a gente está lidando Com problemas dessa magnitude Nós vamos ter que olhar Para o detalhe do grau Existem invasões americanas Que são catastróficas E erradas Existem Mas elas são parte Do jogo Do que você me falou Então não tem moral Que você me perguntou aqui Então meu Não tem bonzinho e mal Aqui nessa história Tem uma parte da história Que não tem mesmo Por quê? Porque o sistema Está construído E desenhado de um jeito Que é cada um por si Salve-se quem puder Mas aí tem outros elementos morais Porque Você não pode Só conduzir o sistema Desse jeito Senão ele seria A gente já teria tido Por exemplo Terceira Guerra Mundial E aí